Eu me lembro que o ano era mais ou menos 2017, minha única preocupação na vida era passar na escola pra não apanhar nos meus pais. Então na maior parte do tempo eu ficava, é claro, jogando. Eu amava jogos de mundo aberto e na maioria das vezes eu só ficava correndo pelo mundo, admirando cada detalhe e que se dane as missões. Certo dia eu tava jogando o famosíssimo GTA V e do nada eu simplesmente parei e fiquei olhando toda aquela ambientação enquanto o pôr do sol acontecia. Então me perguntei, como os caras conseguiram fazer tudo isso? E foi aí que começou. Agora eu não só jogava, mas também queria criar os meus próprios jogos. Eu estava disposto a ser um desenvolvedor de games de sucesso, então comecei a minha jornada pra isso. Me entupi de conteúdo sobre essa área, instalei uma game engine e comecei a colocar em prática tudo que eu aprendia. Eu aprendi a fazer alguns cenários legais, eu até que não era ruim nas partes visuais. E tudo estava sendo uma experiência um tanto quanto incrível. Lembro que já tinha feito um roteiro impecável pro meu primeiro jogo e aí que está um dos meus piores erros que cometi. E que vou falar mais pra frente nesse vídeo. Mas mesmo assim, sendo bom nessas coisas, infelizmente havia uma pedra gigantesca nesse meu caminho que eu não conseguia passar por ela. E adivinha qual era? Exatamente. A programação. Eu não conseguia aprender essa coisa por nada. E bom, graças a ela senti que meu sonho foi ficando cada vez mais longe. Eu sabia que não ia terminar, pois um jogo sem programação simplesmente não existe. E os anos foram passando e esse ciclo de vou fazer, não estou conseguindo, desisto, se repetia todo ano. Não apenas pra área de jogos, mas pra qualquer outra área que envolvia programação. E algumas vezes eu até cheguei a desistir e esquecer tudo isso. Mas meio que as circunstâncias sempre me traziam de volta pra essa área. Até que em 2021, decidi começar a faculdade de sistemas de informação. E mesmo assim, não consegui aprender de forma concreta. E dois anos depois, em 2023, as coisas realmente começaram a dar certo. E vocês são prova disso. Eu meio que decidi dar um tipo de reboot no meu cérebro, vendo todos os conceitos de programação do zero. Mas dessa vez eu tinha instalado no meu cérebro algumas informações que acabei reunindo nesses últimos tempos sobre como de fato aprender a programar e não querer desistir. Pelo menos não todos os dias. E foi nessa percepção que decidi fazer esse vídeo, para caso alguém esteja querendo desistir dessa área tão incrível. Então peço que você, se possível, assista até o final, pois esse vídeo possui muitas informações valiosas que com certeza irão te ajudar. Então fique com o primeiro vídeo que eu gostaria de ter assistido sobre como aprender a programação. E a primeira coisa que você vai ter que entender é que o trabalho árduo é mais valioso que o talento. É verdade que se você tiver certo talento ou dom pra programação, você vai aprender muito mais rápido do que quem não tem. Mas a programação é uma habilidade semelhante a tocar algum instrumento musical. No início você vai se sentir o cara mais gênio do mundo quando aprender as suas primeiras notas musicais. Ou paralelo a isso, quando você aprender a digitar os seus primeiros códigos. Então virá aquela empolgação e vontade de aprender mais e mais. E quanto mais você aprender, mais vai perceber que não sabe porcaria nenhuma e que esse padrão vai se repetindo, vai se repetindo pra sempre. E é aqui que está a sua verdadeira evolução. Pra quem já tocou, por exemplo, violão, sabe que é impossível aprender a primeira música sem antes dar aqueles calos doloridos nos dedos. E na programação não é diferente, você vai ter que bater muito a cabeça no teclado pra poder sair aquilo que você planeja. E também acabar com todas as mensagens de erros. E não se esqueça disso, programação é resolver problemas. Então esteja preparado para abraçar o trabalho árduo. E isso nos leva ao segundo ponto, que é onde a maioria das pessoas que estão iniciando a programação ficam perdidas. Que é, qual linguagem de programação eu devo começar? E já vou te responder logo de uma vez, isso não importa. Desde que você se torne realmente bom nela. Vamos falar a verdade, tem tantas e tantas linguagens para se aprender na programação que você nunca vai reter nada se tentar aprender todas elas. E no final das contas vai acabar ficando mais perdida do que já estava. E eu fiz muito isso, o que importa de fato são os padrões de programação que você precisará carregar consigo. Como por exemplo, a principal delas, a lógica de programação. Se você aprender isso independente da linguagem, quando você for migrar para outra linguagem, o único problema vai ser aprender e acostumar com a nova sintaxe da linguagem que você migrou. Mas a lógica será sempre a mesma. O que você vai precisar de são as ferramentas instaladas no seu cérebro que te ajudarão a resolver praticamente qualquer problema em qualquer linguagem. Então para começar eu recomendo uma linguagem que mais for amigável para você. No meu caso, a minha primeira linguagem que eu aprendi foi a C. Mas eu acho que Python também é uma boa ideia, porque vamos lá, tem uma sintaxe bem tranquila, é extremamente popular e também tem muito e muito conteúdo na internet. Mas C, Javascript, Java, PHP também são boas opções para começar. Mas lembre-se, trata-se de aprender a resolver problemas e não decorar códigos. E provavelmente isso te levanta outra pergunta. Como se tornar um bom solucionador de problemas? Pare de ficar só assistindo vídeo-aulas e vai programar alguma coisa. Resolva um monte de problemas. Saia do YouTube ou qualquer outra rede social e vai programar. Não seja um colecionador de cursos. Você nunca vai aprender a tocar violão só assistindo as outras pessoas tocando violão. Você também vai precisar pegar o instrumento e tentar fazer as notas. Claro que livros, cursos e tutoriais são excelentes e faz parte de qualquer aprendizado. Mas sente-se na frente do computador e programe alguma coisa. E não se esqueça que a internet está repleta de problemas só esperando para serem resolvidos. Então vá, navegue, procure e você vai achar. A experiência é melhor do que qualquer outra coisa. Então quanto mais programar, nem que seja apenas 30 minutos por dia, isso já vai te dar uma experiência absurda. E claro, mantenha a constância. Mas como nem tudo são flores, certamente vai aparecer aquele problema tão complexo que você vai ter pensamentos do tipo O que eu tô fazendo da minha vida? Eu não nasci pra isso. E relaxa, todo mundo tem esse estilo de pensamentos. E para evitar ao máximo isso no início, sempre comece com projetos pequenos. Se você é daquele tipo de pessoa que não curte começar com projetos pequenos e quer logo fazer de cara um WhatsApp 2, infelizmente a chance de você se frustrar e acabar não seguindo em frente nessa área é de 90%. Isso porque você vai acabar se esgotando de conteúdo e largando o projeto no meio do caminho devido à complexidade dele. E isso te leva a pensamento de que você não nasceu pra essa área e acaba não usando seu verdadeiro potencial. Lembra lá no começo quando eu disse que queria fazer um jogo? Então, o meu grande eu foi querer fazer o próximo GTA, e não algo mais simples tipo um jogo de plataforma. E como resultado eu tive frustração, sobrecarga de informações, falta de motivação, pensamentos de incapacidade, resistência e abandono de projetos. Tudo isso porque eu queria fazer algo muito complexo quando eu era apenas um iniciante. Então não tem que fazer projetos muito complexos para o seu atual nível de aprendizado. Ao invés disso, comece do simples e vai cada dia mais se aprimorando até perceber que os projetos que pareciam complexos antes se tornaram cada vez mais simples de serem feitos. Ok, mas para me aprimorar eu preciso saber como fixar o que eu aprendo. Como vocês devem saber, existem várias e várias técnicas de aprendizado que estão por aí na internet. Como por exemplo a mais famosa de todas, a técnica Pomodoro, que consiste de forma bem resumida a estudar focado durante 25 minutos com intervalos de 5. Mas o que eu quero trazer aqui é bem diferente, e ela se chama técnica de Feynman. Feynman foi um ganhador do prêmio Nobel e ficou conhecido por várias coisas. Mas o que importa pra nós é sua famosa técnica de aprendizado, que consiste nos seguintes passos, escolha um conteúdo, ensine ou finge ensinar esse conteúdo para uma criança, identifique os erros na sua própria compreensão, revise, organize e simplifique. Resumindo, você aprende muito mais quando você tenta ensinar exatamente o que você está aprendendo para outra pessoa. E posso te dizer que eu aprendi muito mais sobre programação administrando esse canal do que em qualquer outro período da minha vida. Tudo o que você precisa fazer é fingir que ensina alguém. Mas se você puder criar um conteúdo no qual você ensina conceitos que está aprendendo, tipo um vídeo ou uma postagem em algum blog, isso seria ainda melhor. Pois além de você estar se ajudando, também está ajudando outras pessoas. Você pode entrar em fóruns de programações e canais do Discord, como por exemplo o meu, onde sempre aparece alguém com dúvida em algum assunto. Então resumindo, escolha um tópico, como por exemplo, você está querendo construir um jogo, adquira conhecimento e finja tentar explicar para uma criança. Em seguida vá e construa alguma demonstração completa do seu jogo o mais rápido possível. Obviamente não precisa ser perfeito, pois você vai voltar, simplificar e encontrar melhores maneiras de aprimorar o seu jogo. E se possível, mostre para alguém que seja experiente na área e obtenha o feedback necessário para a sua evolução. Resumindo tudo o que eu disse para vocês, Programação não é fácil, não importa a linguagem que você escolha desde que você se torne realmente bom nela, pare de só assistir cursos e vai programar, sempre comece com projetos pequenos e ensine também para ser ensinado. E só uma última informação para vocês, você está vendo esse vídeo? Isso é o que acontece com o seu cérebro toda vez que você aprende algo novo. Ele reativa neurônios em cadeia o que os especialistas chamam de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de mudar fisicamente a sua estrutura para se adaptar de acordo com o que você expõe para ele. A única coisa que eu preciso que você entenda é que você pode sim aprender literalmente qualquer coisa, você não é burro, você só não sabe o tempo que você vai levar para isso. Então deixa essa última variável flutuando por aí e bora programar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho